E eu morador, tá tranquilo? Tá tudo de boa, tá tudo de source Quem tá administrando eu sou capixaba, tá ligado? Verdadeiro, louco, mau, capixaba Que que tal? Chau chau, chau Rock Chau Pachila を , chau Machi cop, bar Machi bota faturlaca Machi bota faturlaca Pachila What? Bota faturlaca Pachila white Ocamental M entreta o mic Canta low Caminho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.